Olá, boa noite. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça terminou hoje o julgamento sobre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde. A decisão deverá facilitar a vida das operadoras na Justiça. Tomando o exemplo de São Paulo, apenas no ano passado, os usuários moveram mais de 16 mil ações questionando vários problemas. Metade dos casos foi sobre a negação de procedimentos. O entendimento do STJ é de que a operadora não é obrigada a custear um procedimento que não faz parte da relação de itens obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo que foi decidido, o usuário dos planos terá que contratar uma cobertura ampliada ou negociar um aditivo contratual. Os ministros também concordaram que se não houver substituto terapêutico ou após esgotados os procedimentos incluídos na lista da ANS, pode haver, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente. Para que esta última exceção seja aplicada, será necessário incorporar o tratamento na lista da ANS, que não tenha sido indeferido expressamente. Além de ser preciso existir comprovação da eficácia do tratamento baseada em evidências, contando com a recomendação de órgãos técnicos de renome nacional, como a Conitec, a Natijus e órgãos estrangeiros. O voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, admitiu exceções, como, por exemplo, terapias com recomendação expressa do Conselho Federal de Medicina com comprovada eficiência para tratamentos específicos. Também poderão ser liberados medicamentos para o tratamento de câncer e de prescrição de remédios usados para tratamento não previsto na bula. Ainda é preciso que seja realizado, quando possível, diálogo entre magistrados e especialistas, incluindo a comissão responsável por atualizar a lista da ANS, para tratar da ausência desse tratamento no rol de procedimentos. A vice-presidente do Projeto Social, Angelina Luz, do Rio Grande do Sul, Vanessa Regina Ziotti, que pontuou ser autista e mãe de trigêmeos também autistas, participou da audiência do STJ e reclamou da decisão. Disse que não existem provas de que algumas operadoras de planos de saúde estejam prestes a falir e que a decisão de limitar as coberturas fere de morte a Constituição Federal.